Durante reunião virtual da Câmara do Recife, o vereador Osmar Ricardo comentou uma emenda proposta por ele à Lei de Diretrizes Orçamentárias. A emenda pedia a inclusão no texto sobre metas e prioridades da gestão pública de um item sobre a melhoria da qualidade no serviço público e a valorização do servidor municipal. Essa emenda, hoje, estando na LDO, é importante, é sim, mas hoje tem uma grande dificuldade com esse projeto que a prefeitura enviou para esta casa, que é a reforma administrativa dos servidores da administração direta, que é os autarquias, da indireta e da direta, que é uma reforma do governo Bolsonaro, vem tratando e o prefeito Jô Campos quer colocar aqui para que possa tirar empréstimo cerca de um bilhão e meio para melhorar a cidade do Recife. Mas não pode ser com o suor e o sangue do servidor. Quando a gente fala em valorização do servidor, é melhorar o serviço público, é qualificar também as pessoas que trabalham, que prestam serviço, para melhorar a situação do povo do Recife. Então, eu acho que a grande importância e o papel de ter aceitado essa emenda é muito importante, mas ressalto para o vereador Salazar que precisa ter um diálogo aberto na discussão do servidor público com o projeto de lei que o prefeito mandou. Ele, como líder do governo, pediu o empenho do presidente desta casa também, para que a gente possa fazer um debate aberto, franco, com essa reforma. E é importante essa emenda porque mostra a preocupação dessa casa, daquele que redigiu o orçamento, da comissão, de entender que o servidor é importante, sim. Muito tem se pregado de forma errone e eu discordo que o servidor público é o mal. Não, o servidor público é importante, ele tem a sua funcionalidade, ele representa a continuidade do serviço público, que não pode ser caracterizado por gestão A ou B. Ele é servidor do Estado, da União e do município. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada pela Câmara do Recife. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada pela Câmara do Successacı添 em pertinho para P. Ele é privately, ele Scoutas.